Sejam bem-vindos ao sétimo episódio do Cripto Café. Eu sou o Malman, um cidadão exemplar de Portugal, e comigo tenho três pessoas do Benin, o Kiko, o Riklas e o Fubrocas, que vão dizer olá. Boa noite. Boa tarde, boa tarde, gente. Pois, não sabia que sou africano agora, mas tudo bem. Como é que é, pessoal? Tudo bem? Quem quiser saber o que é que se passa em Benin, eu sou o episódio das fraudes. Como podem ver, hoje não temos connosco o PH. Ele, infelizmente, por motivos pessoais, teve que nos abandonar, o que é uma pena. Pode ser que volte para um episódio no futuro. Exatamente. Exatamente, isso. Atitude substituto. Temos o Riklas. Bem-vindo, Riklas. Olá, malta. É um prazer estar de volta. Sabes tanto de ti, que agora vais ficar connosco para sempre, amor. Já viste a tua sorte? Sim. É como aquelas namoradas que nunca nos querem deixar, não é? Pior, muito pior, muito pior. Tenho uma novidade para vocês. Os nossos ouvintes andam a ganhar dinheiro por nos ouvir. Na semana passada, um ouvinte nosso, que nos ouviu na plataforma Library, recebeu 150 Library Tokens por ouvir o nosso episódio. Mais ou menos coisa de euro e meio. É dinheiro. E também vocês podem receber. Por acaso, eu não sabia que eles pagavam tokens para ouvir conteúdo. É uma forma até interessante de chamar pessoal para participar na rede. Sim, nunca tinha. Eu nunca usei a plataforma, mas... Estou curioso, acho que vou começar a usar. Eles acho que pagam por cada visualização? É um bocado aleatório. Eles... Não existe uma... Ah, não é a recompensa direta? Não, não, não. Por exemplo, quem publica, como é o nosso caso, eles podem nos pagar, ou nós podemos dizer que o nosso conteúdo é pago e somos pagos no token deles, mas mesmo quem está a ouvir, aleatoriamente vai recebendo recompensas. E neste caso, o ouvinte recebeu uma recompensa de 150 LBCs, que segundo ele foi a maior recompensa que recebeu até à data. Tudo por causa do nosso podcast, não é? Exatamente. Ótimo. Venha muitos. Venha mais, exatamente. Daqui está fechado. Tenho uma pergunta de um ouvinte nosso. Na semana passada pedimos para nos enviarem perguntas. Mas recebemos uma pergunta que nos pediu para explicar o que é que aconteceu com o DAO. Nós falámos muito por alto do DAO no episódio do Wilding, se não estou em erro. E foi-nos pedido para explicar o que é que creio que foi o DAO e porquê que a gente... Porquê que é conhecido. Vocês ainda se lembram do que é que aconteceu? O que é que estás a dizer sobre o DAO? Fui, Brocas? Opa, recordo-me, recordo-me bem. Acho que foi provavelmente um dos momentos mais épicos e de aprendizagem, sobretudo, que a rede Ethereum teve logo no princípio. O DAO, basicamente, o DAO é uma Decentralized Autonomous Organization. A ideia daquilo era as pessoas poderem utilizar como um mecanismo de organização, de crowdfunding, etc. O DAO é um smart contract a correr em cima da plataforma Ethereum. Exatamente, exatamente, precisamente. E, epá, e utilizava, no fundo, o token de Ethereum como um mecanismo de... Utilizou-me o token de Ethereum como uma parte das SEOs, como um mecanismo de crowdfunding. Só que depois correu mal porque aquilo tinha um bug em que era possível extrair os tokens do contrato. Foi isso que aconteceu, basicamente. E que gerou um ar de forca. Não sei se o Kiko agora quer acrescentar o que é que aconteceu depois do ar de forca. Foi muito interessante. Pá, eu já não me lembro bem, mas tenho ideia que eles depois quiseram fazer um callback. O Ethereum clássico. Exato. O que aconteceu com o hard fork foi a fundação da Ethereum resolveu corrigir o ECH que aconteceu no DAO, quebrando o contrato do Ethereum. Repôs os saldos das contas dos utilizadores para aqueles que estavam antes do ataque da DAO acontecer. Exatamente. O que quebrou o contrato deles, certo? Exatamente. É sempre relativo no sentido em que se a maioria estiver de acordo, no fundo não estás a romper o contrato. Estarias se não o fizesses nesse caso, não é? É um assunto complexo, digo eu. Sim. Tanto é complexo que isto aconteceu em 2016 e ainda estamos a falar disto. Deu origem ao Ethereum clássico, que foram os utilizadores ou a comunidade que não aceitou o Ethereum. Então, a fundação Ethereum fez o tal fork que restituiu os fundos aos utilizadores do DAO, que foram usados. E o Ethereum clássico não restituiu os fundos continuando a rede a partir desse ponto, não fazendo o tal fork. Simplesmente continuando a rede com o consenso anterior. Precisamente isso. Simples. E pronto. Penso que sobre o DAO é isto. Espero que a nossa ouvinte tenha ficado esclarecida. Se não tiver ficado, pode-nos mandar novamente um e-mail. Assim como qualquer um dos nossos ouvintes nos pode contactar para geral. Que nós temos todo o gosto em esclarecer as vossas dúvidas. Entretanto, temos aqui outra no Telegram. Uma coisa que eu gostava de saber mais é na prática de como usar cripto para compra e venda. Alguns projetos oferecem cartão coberto para moeda corrente. Algum desses projetos tem para nós para andar. É uma pergunta interessante. É, e já começam a aparecer alguns serviços também cá na Europa, tipo o Crypto.com. Lembrei-me disso do Crypto.com. Eu por acaso tenho o cartão também e que ele funciona super bem. Dá para, se quisermos, gastar cripto basicamente. Também dá para carregar com fiat, por isso. Dá para as duas coisas. Sim, e acho que aqui depende sempre um bocado da área de negócio. É um projeto também, o Globi, para receber pagamentos em cripto. Mas penso que está mais ligado à área de espetáculos, música e conteúdos artísticos. O Globi faz uma interface, tens uma API para os sites, por exemplo. Acho que a maior parte da utilização do Globi é em sites. O Globi é uma espécie de BitPay. Aliás, a API é bastante idêntica. Exato, mas não tem um foco apenas em determinadas áreas de negócio ou faz tudo? Em tudo na mesma. A questão é que és capaz de estar a fazer confusão porque eles, com a ajuda da comunidade de Moner, tiveram apoio para entrar nesse campo. Mas tu podes ter um site que venda, sei lá, bolas de basquetebol e aceitar pagamentos com o Globi. O que é interessante porque eles, ou seja, imagina, tens o teu site, tua plataforma, recebes em cripto e ele paga-te em moeda comum, em euro ou em dólar. E tens a opção para receber uma porcentagem em cripto também. Sim. Mas qual é que é o intuito da pergunta do utilizador? É que pagamentos, serviços de pagamento em cripto já existem há muito ano. E cartões de débito com cripto já existem há muito ano. Sim. Ele pergunta atualmente desses projetos. Têm pernas para andar algum? Eu acho que é todos, não é? Basicamente, não vejo nenhum que não tenha o intuito de ser uma força nos pagamentos com criptomoedas. Sim, mas se calhar isto é mais no sentido de alguns também serão scams, não é? Claro, é possível que sim, mas isso é uma questão de se fazer uma review em condições pela comunidade e se continuar a partilhar as experiências uns com os outros. Agora, eu acho que para quem estiver a começar e porque eventualmente, inicialmente, não vai ter um volume assim muito grande de vendas em cripto, acho que deviam criar uma wallet, receber os pagamentos diretamente e depois fazer a jogada com a exchange, mas pessoalmente, de forma descentralizada lá. De forma direta? Sim, se puderem, óbvio, não é? Porque depende muito do, não sei qual é o negócio aqui do nosso... Sim, quando o volume de negócios é pequeno, ou seja, quando estás a começar a aceitar a cripto, à partida, nunca vais ter uma grande quantidade de pessoas a aceitar e é possível simplesmente pôr-os numa carteira de Bitcoin ou de Monero ou até Ethereum e manualmente controlares o dinheiro que vais receber em cripto. Sim, até porque no limite pode ganhar mais do que o valor do produto em si, não é? A aceitar alguma jogada de mercado. Mas acho que aí até estamos a falar de coisas diferentes, não é? Porque se nós estivermos a falar de serviços que permitem fazer compras com cartões de débito ou quer que seja, é um produto. Serviços que permitem fazer pagamentos com criptomoedas já é outra coisa e temos, por exemplo, o caso dos portugueses da Utrust com esse tipo de serviço. Enquanto com cartões de débito temos muitos projetos, mas que, na minha opinião, o maior chamamento desse tipo de projetos é para se poder fazer um melhor controle do dinheiro sem passar por uma conta bancária da própria pessoa. Por exemplo, com levantamentos multibanco. Sim, aquilo permite teres o dinheiro em cripto ou pelo menos estar agregado a cripto, neste caso o Bitcoin, penso que a maior parte usa só o Bitcoin e ireis levantando o dinheiro como se fosse precisas sem ter que andar em exchange e fazer transferências bancárias e fins. Certo, basicamente é essa empresa que é a exchange. É bastante útil. Acho que a resposta é sem dúvida que tem pernas para andar. Agora, como em todas as áreas, pode haver scammers. Eu acho que o mais conhecido, e acho que não é scam, pelo menos nunca ouvi ninguém a reclamar, é o Revolut, nesta área, certo? Revolut, mas não podes meter cripto. Não, compras, mas é derivado, é só o preço, basicamente. Exatamente. Tu metes dinheiro e tiras fiat, depois lá dentro é que podes comprar cripto. Entre aspas. Exato, exato. Ok, ok. Pensava que podias pôr cripto. Qual é a mais conhecida? O mais conhecido é o Erex. Há uma que eu gosto muito, mas também é muito recente ainda, atenção. Mas é um projeto que eu acho interessante, que é o Dharma. Que eles basicamente construíram, também construíram uma forma de receber e enviar pagamentos. Cripto. Também dá para fazer, tipo, ganhar interest com o Compound, etc. Com aqueles protocolos de DeFi. Mas aquilo é tudo, são tudo smart contracts. Ou seja, pá, e aquilo dá para carregar com fiat, basicamente. Pá, não me perguntas como eu nunca usei ainda, mas pá, é de experimentar, é de experimentar. Mas já ouvi falar do Dharma, que é um projeto muito interessante. Se nós formos pela história desse tipo de serviços, o primeiro e mais conhecido era o da Chapo. Exatamente. Depois a Chapo fechou, em conjunto com todos, fechou esse tipo de serviço. Eles continuam a operar, mas noutra área. E nessa altura veio uma purga aos serviços de cartões de débito para criptomoedas. Eventualmente mudaram de provider. As empresas quiseram continuar com esse serviço. E eu diria que hoje em dia, mais conhecida e que penso que até nunca parou, mesmo quando houve esses problemas, com as outras empresas é o IREX. Continua aí a bombar e tem o seu próprio banco, basicamente, a sua própria licença bancária cá na Europa. Ou já parou mesmo a partir da Europa, então? Sim, a IREX é uma empresa, se não me engano, da Estónia. Penso que é da Estónia. Penso que eles são da Estónia. Não quero estar aqui a dizer estupidez, mas... Acho que o nosso ouvinte, André Paola, ficou escurecido. Esperemos que tenhas ficado escurecido. Entretanto, esta semana temos aqui alguns pontos para falar. A Grayscale, que é um fundo de cripto. Mas, basicamente, a notícia é que, desde o halving do Bitcoin, eles compraram mais Bitcoins do que as que foram mineradas. Uma vez e meio mais. Ou seja, foram mineradas cerca de 12 mil, eles compraram perto de 19 mil. O que é uma notícia muito boa em termos de preço. Quer dizer que existe muita gente a querer comprar Bitcoin a este preço, pelo menos. Então, eles estão a segurar o mercado. Exatamente. E, aliado a isso, se olharmos também um bocadinho para a Ashrate, que tem vindo a cair, é pá, acho que são... Quer dizer, a Ashrate era a cair, não são muito boas notícias. Mas, pronto, o facto de não sair a comprar tanto Bitcoin assim, significa que, pelo menos em termos de procura, estamos bem. Se continuares assim, a partir do preço vai começar a subir um bocadinho, não é? Penso eu. Acho que era previsível o que é isso. Sim, claro. E até não caiu tanto como pensei que fosse. Acho que ainda é cedo para fecharem essas previsões. Sim, sim. Mas, fora isso, sim, como é óbvio, é uma notícia bastante positiva para ajudar a visibilidade da Bitcoin em si, dado que cada vez mais instituições podem, ou estão a entrar no mercado através dos produtos da Grayscale. Não é só isso. Também surgiu outra notícia que eu, por acaso, achei interessante, que depois vou partilhar contigo, Malmo. Que, basicamente, dizia que os futuros contratos que estavam a ser transacionados, neste momento, a porcentagem maior já estava naqueles que pagavam em Bitcoin, basicamente. Isso é muito positivo, a meu ver. Porque, até há bem pouco tempo, os futuros estavam a pagar, basicamente, em dólar, quando o contrato terminava. E agora está a haver aqui um shift de confiança, basicamente. Isso é muito bom. Isso é muito interessante. Agora, uma dúvida que eu também tenho, e talvez algum de vocês saiba, se não souber, a gente corta esta parte. A Grayscale é um fundo que angaria utilizadores para comprar Bitcoin. Eu sei que existe algum tipo de benefício em os utilizadores comprarem Bitcoin ao fundo, no lugar de estarem a comprar Bitcoin. Vocês sabem que tipos de benefícios são esses? Nos Estados Unidos é principalmente em termos fiscais. Porque, principalmente, dá-lhes exposição, aos investidores, dá-lhes exposição ao ativo, sem tu teres necessariamente o ativo. E dá-te um instrumento financeiro regulado, que depois pode entrar na contabilidade dos fundos e das empresas que lá investem. Ou seja, o Bitcoin nos Estados Unidos ainda é considerado uma espécie de imóvel? Não, não tem nada a ver com isso. É uma commodity, se tu quiseres. Pagas muito mais taxas se quiseres comprar e vender Bitcoin diretamente do que te agir pelo fundo. Não. Não é o pagares mais taxas. É, mas é o poupares ou poderes descontar nos impostos. Ah, ok. Estás a perceber? Tipo, é um produto financeiro. É um produto regulado. Não estás simplesmente a fazer uma compra de estoque. Não é uma compra do produto em si. Estás a comprar um produto financeiro. É uma ação, no fundo. Sim. Aquilo, basicamente, é uma ação no fundo da Grayscale. Exato. Que está cotado publicamente, não sei aonde, mas imagino que seja em Nova York. Sim, deve ser no NIS ou no IMEX. Desde as últimas vezes que eu me lembro de ver o preço, acho que ficava muito mais caro comprar pelo fundo do que comprar diretamente Bitcoin. Sim, mas eles garantem-te X% de FII, de return da, acho eu, tenho essa ideia. Não sei se estou a dizer as negras. O tema deve estar mais protegido, obviamente, não é? Sim. Você tem o seguro da partida, não é? Presumou que ele tem o seguro. É um prêmio. Exato, é um prêmio. Basicamente, os investidores pagam um prêmio pela... E não tem que se preocupar em guardar as chaves privadas. Já. Pois, exato. Tem que se preocupar com nada da segurança da... É um serviço. Da criptomoeda. É um serviço, exatamente. Esta semana, como tínhamos falado a semana passada, como o PH, não só do PH, tinha falado, a Chain Analysis fez o Joep e Narzels e houve aqui algumas coisas interessantes que eles disseram sobre privacidade. Disseram que o Monero é melhor do que os seus concorrentes, em todos os aspectos, que tudo o que está a ser transacionado em Monero é privado, como nós já tínhamos conhecimento. E que, no futuro próximo, vão começar a prestar serviços também para o Zcash e para o Dash, para apreciar as transações deles, como fazem no Bitcoin. Portanto, o Zcash como o Dash são forks do Bitcoin, têm uma parte não privada e essa parte é possível de ser analisada, tal como no Bitcoin. Mais uma notícia desta semana, é a JP Morgan fez o que mesmo? Abriu conta para a Coinbase e para a Gemini. Ah, pronto, mas isso não é em si... Não é em si o que é? A JP Morgan tem algum histórico já de estar nas criptas. Chamar o Bitcoin uma fraude? Exato. É o único histórico que tem. Sim, do presidente também proibir os empregados de comprar criptomoeda ou Bitcoin e despedir quem comprasse. Sim, depois criaram a própria criptomoeda, mas em relação ao mercado livre, não tinham uma visão bastante negativa. Sim, inicialmente, até depois já terem lá uma posição e agora já dá jeito que aquilo, afinal, é muito bom. Pá, e o desses gais eu nunca espero grande coisa. Pronto, mas e agora vem-se a saber que já tinham reuniões com o CEO da Coinbase desde 2018. Quer dizer, em 2017 disseram mal. Paulo Cabal. Hoje em 2018 começaram com reuniões e, olha, de final vamos mudar aqui o Outlook e vocês já podem vir. Eles basicamente fizeram o quê? Abriram contas... A Coinbase e a Gemini abriram contas no JP Morgan. Ok, ok. Ou seja, recebem fiat pelo JP Morgan. Isso. Ou seja, um cliente tanto da Coinbase como da Gemini, quando quer comprar Bitcoin ou outra moeda que esteja na Coinbase e na Gemini, faz uma transferência para uma conta bancária da JP Morgan. Cliente dos Estados Unidos. Pronto, isso é ótimas notícias. Certo. Não sei se é. Como não. É muito mais acesso ao sistema bancário para os novos clientes. É que talvez as pessoas não se apercebam, mas ter bancos que trabalhem convosco é bastante difícil nesta indústria. Sim. Portanto, ter um nome grande da indústria bancária a suportar duas das maiores exchanges do mundo, as duas maiores americanas, na minha opinião, pelo menos com base na América, são ótimas notícias. São, são boas, são. Eu acho que para a adoção é sempre positivo. Até porque a JP Morgan à partida não fica com Bitcoin, é uma rampa para fiat só, por isso que ele quer. Dá para a gente que o Santander também fizesse uma coisa do género. Ui, ui. Já tive o meu gestor de conta a dizer que essas coisas de Bitcoin não são muito legais. Claro, sim. Pois, eu acho que não vais ter assim tão cedo um outlook tão positivo, enquanto não houver mais empresas da indústria a mostrar que são realmente credíveis e benefatoras para o sistema. É um bocadinho isso, sim. Mas eu tenho ideia que aqui em Portugal até não há muitos bancos com restrições para comprar ou vender a cripto. Estás bastante enganado. Tu tens conhecimento de bancos que ainda tenham muitas restrições, Riclas? Bem, eu sei do novo banco, pelo menos, mas pronto, esse também. Certo, mas lá está, tens o novo banco, tens o BCP barra ativo, tens a CGD, enfim. Dependendo da exchange, há vários bancos, o Santander já teve. Ou seja, consobante do teu banco, tens que escolher a exchange. É praticamente isso, é. Consobante do teu banco, tens que escolher a exchange com o que queres trabalhar. Já não é tanto, mas quer dizer, continua a ser. O Santander acho que chegou mesmo a proibir as transações com o Kraken neste caso, mas depois houve uma revolta da comunidade e eles voltaram atrás. Certo, e já tinha há uns anos proibido o acesso à Coinbase. E nesse caso, o Santander recolou também e mais recentemente é o novo banco e a Caixa Geral de Depósitos e o BCP, o Ativo Banco também, a fazerem esse tipo de limitação. O Ativo Banco pertence ao BCP, não é? Sim, sim. Até colocaram-lhes mais ou menos no mesmo prato. E então, falando de outro banco, a Goldam Sachs, esta semana lançou um relatório onde falava um bocadinho mal do Bitcoin. Leste a notícia, Fubrocas? Sim, eu ouvi, pá, eu ouvi bocados de slides, dois ou três slides do report, pá, que foram basicamente partilhados aí nas notícias, etc. Mas acho que o que é importante é que eles dizem, no fundo, que consideram que as criptomoedas e a Bitcoin incluída nas criptomoedas não são, no fundo, para eles o massa de classe. É o que eles consideram porque dizem que não pagam nada. Pá, no fundo, acho que para aquilo, para tu fazeres dinheiro com aquilo, só podes, no fundo, comprar mais barato e vender mais caro a alguém. Pronto, é o que eles definem. Apesar de ser interessante como é que então o ouro pode, pronto, como é que o ouro podia ser, exato, como um hedge ou um star of value, mas pronto, é o que é. Mas foi basicamente isso, essa foi a conclusão que eles tiraram na apresentação. Eles dizem sempre que no caso do ouro, pelo menos dá para componentes eletrónicos e para fazer joalharia. Certo, sim, mas não é por causa dessa parte que as pessoas compram, exato, mas pronto, é o que é. Sim, curiosamente, acho que esse repórter era exatamente sobre ouro e Bitcoin. É capaz, eu acho que eles comparavam com várias, com tipo obrigações, etc, que não tinham yield, não pagavam nada, etc. Mas eles compararam com várias mesmo. O que não deixa de ser muito positivo, quer dizer que eles foram pressionados a falar sobre criptomoedas. E mal. Isso é positivo, a meu ver, é porque há muitos clientes a querer comprar e eles tiveram de... Só a questão de falar, é? Já é sinal que foram pressionados a falar. Sim, mas tiveram de falar. E pronto, de notícias, acho que agora sim, estamos completos. Vamos passar então para o tema da semana, que é o consenso. Sendo isto das criptomoedas, antes de tudo, uma base de dados que funciona de forma distribuída, a grande questão que se coloca é como é que os participantes chegam ao consenso de que a base de dados que têm é correta e é a mais recente. Esta é, argumentavelmente, a grande descoberta de Satoshi Nakamoto. O Satoshi Nakamoto chegou à conclusão de que a melhor forma de obter esse consenso seria com o Proof of Work. O Proof of Work foi inventado em 1993 e é uma tecnologia anti-spam. Uma das primeiras ideias que o Proof of Work era mesmo evitar o spam nos e-mails. Já no blockchain, o objetivo é obrigar as pessoas que querem participar na validação da rede a gastar energia. Muita energia. Essencialmente, todas as máquinas que estão a participar na validação têm que fazer um brute force e tentar encontrar a chave necessária que lhes permite criar o bloco seguinte, criar um novo bloco com transações. O Proof of Work é seguro porque acumula toda a energia gasta numa única hache, o que implica que qualquer alteração ao bloco, qualquer alteração que alguém queira fazer ou que já se passou anteriormente, requira a quantidade de energia gasta até então, o que torna extremamente caro alterar ou forjar o blockchain. E isto de estar a fazer brute force, a tentar encontrar uma hache, é o que o pessoal por norma costuma chamar de mining. E já agora este episódio é-nos trazido pelo Kiko, que está-nos a patrocinar com o apoio dele. Obrigado, Kiko. Obrigado, Kiko. E ao menos patrocina tudo, é almoços e caraca. O que é que vocês acham do Proof of Work, Kiko? Acho que esta questão é interessante no sentido em que é um bocado como... Tem muitas nuances. Sim, tem algumas nuances, mas acho que aquela malta, a maioria do pessoal que anda nas cripto nem pensa nisto, não é? É um bocado como usar a internet e não saber como é que funcionam os protocolos, o que é que é TCP, IP, o que é que são IPs, o que é que são... Hoje em dia já nem sabem passar cabos da rede. Porque não é preciso. Sim, a maioria, não é? Mas, no fundo, o Proof of Work, sem Proof of Work, não há blockchain, não é? Porque sem Proof of Work não há blocos e sem blocos não há blockchain. É um bocado tão simples quanto isto. No fundo, o Mining e os Nodes garantem, porque a validação das transações também é feita pelos Nodes, não é? Mas os Nodes vão agregando as transações na chamada ManPool e depois estas transações só são adicionadas ao próximo bloco quando um Miner, no fundo, como se costuma dizer, mina um bloco, ou seja, encontra a tal hache que todos os Miners estão a procurar. Talvez em linguagem mais simples, o Proof of Work é a resolução de um problema matemático para adicionar um bloco de transações à blockchain, à rede da criptomoeda. Sim. E a parte gira disso é que, ou seja, isto funciona porque depois temos um prémio pago para quem faz este trabalho todo. Eu acho que também é uma das, ou seja, este mecanismo de incentivos que o Satoshi implementou, eu acho que é brilhante e era, no fundo, era o que faltava para nós conseguirmos ter, tipo, uma rede distribuída, basicamente. Um mecanismo de consensos que funcione sem uma criptomoeda, pá, não pode nunca ser distribuída à partida. E eu acho que isso aí é uma junção, é uma resolução de um problema também que acaba por ser económico. Eu acho que é muito, muito interessante porque não é só um problema técnico em si, é também a capacidade de perceber que para distribuirmos esta rede e para as pessoas trabalharem de uma forma eficiente e que respeita as regras do protocolo, pá, então temos de lhe pagar alguma coisa, pá, isto é muito fixe, eu acho. Sim, os mineradores, portanto, recebem o block reward, que é o que está definido pelo protocolo que a rede paga, como as taxas das transações. Sim, mas essa não é a principal razão pela qual existe a recompensa. A recompensa existe, é para incentivar os players da rede, os mineradores em si, a jogarem limpo. Claro, exatamente. Porque caso não houvesse essa recompensa, a rede poderia não estar incentivada a processar as transações de forma correta e poderia enganar os seus utilizadores. Exatamente isso que estás a dizer. Sem essa criptomoeda, no fundo, não consigo ter um consenso distribuído, porque não há nenhum incentivo aos players de cumprir as regras do protocolo, se não for esse o seu interesse, no fundo. Certo que sim, foi a forma que se arranjou de se acabar com o middleman, não é? No fundo, quer dizer, no fundo continua a haver um middleman, só que é descentralizado, não é? Alguém que valida aquelas transações e que faz o trabalho, agora se és tu, sou eu ou não, somos todos, há de ser o primeiro a encontrar a tal resolução para o problema matemático. O mining é uma espécie de jogo em que estamos todos a batalhar uns contra os outros para encontrar a tal hache mágica que nos permite andar um passo à frente. Sim, e outra questão para mim da reward não é apenas o incentivar a rede, mas também é garantir que a distribuição das moedas é o mais justa e descentralizada possível, não é? Porque se o Satoshi quando criou o bitcoin, desse os bitcoins todos a alguém, estava a centralizar outra vez, não é? Isso no fundo não resolveu problema nenhum. Um dos grandes problemas das moedas é a mesma distribuição, na minha opinião. Mas eu não sei, sabes, eu acho que a distribuição é um tema interessante porque, ou seja, a precisão é um tema que é bastante complexo, porque se nós formos bem a ver, tipo, a bitcoin é, bom, é relativamente bem distribuída, mas se nós formos ver, por exemplo, em termos da precisão de preço, que é no fundo o que muitas pessoas procuram nas criptomoedas, até nem são as moedas mais descentralizadas, ou, bom, há muitas moedas centralizadas, deixamos-lhe desta forma, muitas moedas centralizadas, cuja apreciação de preço é muito maior do que as moedas, muitas moedas que são descentralizadas. Que, pá, que eu acho que, por acaso, é interessante, porque vai um bocadinho de encontro àquilo que seria esperado, talvez, não sei. Nós aqui, acho que estávamos a falar mais daquilo que o Satoshi tentou prever, não é? Claro que depois ninguém consegue prever tudo. Sim, ele fez muitas previsões certas, mas, ao mesmo tempo, também fez muitas que calharam ao lado. Nós estamos a falar dos mineradores. No caso do Proof of Work, são uma peça essencial. Sem mineradores, não há blockchain. A blockchain simplesmente fica congelada. Qual é que é o poder dos mineradores, ou, aliás, se eles quiserem fazer alguma coisa de mal à rede, se eles quiserem prejudicar a rede, qual é o poder que eles têm? Double spend, talvez. Acho que vamos falar do 51%, do ataque 51%, não é? Que é quando um minerador tem mais de 51% de hash rate, pode fazer um takeover à rede e começar apenas ele a produzir blocos. O minerador, em si, o que ele faz é validar transações. Ele não consegue gastar uma moeda que não seja dele, que não tenha sido assinada por ele. Portanto, acho que a única coisa que o minerador pode fazer de mal à rede é mesmo o double spend, como o Fubroca estava a dizer. Exato. Eu acho que é... Pois é, o que tu acabaste de resumir muito bem. Um bocadinho, essa é a única coisa que eu acho que eles podem fazer. Rick, às vezes mais alguma coisa que possa ser feita? Se eles tiverem 50%? Sim. Menos até. O que podem fazer é withhold ou eclipse attacks, que é, basicamente, ofrescar a rede de alguns dos participantes. e impedir que as transações desses participantes sejam enviadas para a restante rede e que sejam processadas atempadamente? Um dos problemas do Bitcoin, embora o Bitcoin seja algo descentralizado, apesar de cada vez menos, um problema talvez ainda maior é a questão de, para termos 51% de ataque, sermos capazes de executar o ataque de 51%, nem precisamos propriamente de ter o hash rate todo. Basta termos acesso às duas, aos três maiores pools. Exato. Sim, ou então, imagina, podes fazer sempre um ataque de, tens muito hash rate, ok? E precisas de 51% da rede, mas não precisas de 51% da hash rate que existe. Se atacas as três maiores pools em simultâneo, com um DDoS, e as deitás abaixo, de repente, metade da hash rate é muito pouco. Ou seja, pode haver, claro que isto é um ataque ainda assim ridículamente estúpido e... E esse muito pouco, acho que também não é assim tão pouco quanto isso. Sim, e um ataque desses também seria bastante caro. Sim, mas é muito menos do que o que precisas se não fizeres o ataque às poolers, não é? Pronto, no fundo, isto para dizer que, e para demonstrar o problema da centralização do mining... É um problema. É este. E, por acaso, foi uma boa notícia que, desde o último halvening, abriram uma série de pools novas e a coisa tem-se descentralizado um bocado e acho muito bom. E é um problema com todas as moedas, não é só do Bitcoin. Todas têm esse problema. Sim, sim. E não é só acho que não têm Proof of Work, mesmo que sejam Proof of Stake ou DBFT, qualquer que seja o algoritmo. Vou dizer, por exemplo, Proof of Stake que é o mais falado, talvez, exato, o segundo mais conhecido, o segundo mais, talvez, não sei se é o mais utilizado, de certeza, mas pronto, é o segundo mais conhecido. E, pá, é interessante porque, o que é que acontece? Vamos assumir que 51% dos validadores, ou seja, uma entidade tem 51% das moedas. Pá, chega a esse ponto. Como é que reverte-se? Tipo, é que o mining realmente há energia, não é? Tipo, isso é uma coisa que até é boa porque consegues reverter isso, de alguma forma. Quem tem acesso, ou quem está a dominar a rede. Ah, em Proof of Stake, por exemplo, isso já não acontece. Ou seja, eu vejo esse problema como, se calhar, exponenciado noutros mecanismos de consenso. Sim, mas em Proof of Stake, ao mesmo tempo, também tens as moedas locked, não é? Não há muito que possas fazer com elas. Mas, mas, validez. Mas, a partir do momento em que deixam de estar locked, também perdes. Sim, 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 mas eu estou a dizer, enquanto tiveres locked, eu concordo 100%, mas acho que, enquanto tiveres o stake, no fundo, tu também podes fazer, como estava o Riquel a dizer há bocado, podes obruchar em rede, não é? Podes não aceitar certas transações, isso. Isso também é um problema. Sim, sim. Porque não podes reverter esse estado, acho eu, não é? Ah, pá, desde que a pessoa, essa entidade, continua a comprar moedas e a manter, tipo, 51%, não a tiras de lá, basicamente, acho que é um bocadinho pior. Sim, porque a partir desse momento também está a miná-las, não é? Por isso. Pois, exatamente. Na maior quantidade. Já agora, para enquadramento, o Proof of Stake é outro método de consenso, em que a forma de validar os blocos é através das moedas que os participantes têm. Os participantes guardam as suas moedas numa carteira. Pelo que eu percebi do Proof of Stake, ao gastá-las e ao provar que têm a posse delas, vão validando blocos. Sim, depende do tipo de Proof of Stake que estamos a falar. Exato, há vários. Exato, mas pronto, mas por alto, basicamente, é assim que funciona. Tu tens validadores que, basicamente, têm de fazer o stake daquela moeda, têm de adquirir-la, de comprar, por exemplo, ou recebê-la através de alguma coisa que façam e depois têm de fazer o lock. A moeda fica presa e para eles poderem validar transações e para receberem um reward, uma FII. Mas, pá, lá está. Eu acho que isso pode ser uma solução interessante, por exemplo, a Ethereum. Pá, até pode ser interessante porque eles não... O objetivo deles é correr lá aplicações. Por isso até... Pá, até pode fazer sentido. Não sei se faz sentido ou não, mas se calhar até pode fazer sentido. Mas tem um problema que estavas a dizer, que é... Chegas a um ponto que tens tanto a moeda que ajudou-te da rede. Depende muito do ponto inicial e da distribuição que foi feita ali naquele início. Se ao início o lock for feito por meia dúzia que dominam a rede, pá, pronto. Sim, mas tens sempre tendência a centralizar mais. Eu já lembro-me de uma moeda que não me estou agora a recordar o nome. Acho que era a ClockCoin. Que o objetivo deles era ser proof of stake e, mesmo assim, o primeiro mês fizeram um proof of work para distribuir as moedas de forma mais justa. Sim, tu não precisas de fazer nenhum upgrade de nada, a partir de nenhum hardware, de nada que tu tens. O que as pessoas consideram isso é muito bom. Não sei se é muito bom porque... Por exemplo, se olhamos para os pools de Bitcoin, que existem nos últimos 5 anos ou 6 anos, pá, tem vindo a mudar, basicamente é isso que eu quero dizer. E em proof of stake isso acho que tem tendência a não acontecer, a serem sempre os mesmos players à partida. Podem não ser, mas a tendência à partida vai ser assim. Sim, não há um custo continuado. Exato, não há um custo, não há um custo de continuar. E na Bitcoin ter um custo continuado também é bom, eu acho. Porque também te requer de ti que gastes capital, tempo, etc, para manter-te como... Que continuas a investir, de certa forma, no ecossistema e na rede. E no caso, por exemplo, do Ethereum, pode vir a acontecer que no fundo vai ser controlado pelas exchanges e pela fundação. Sim, isso é um ótimo ponto de vista, realmente. Quem tem mais a ter são elas, são as exchanges. Agora, já. Mas com o Bitcoin, se calhar também, bom, de uma forma diferente, mas agora também quem vai ser o player mais importante também vão ser as exchanges. Elas é que vão ter mais Bitcoin a partida agora, por causa do holding, digo eu. Mas não validam o consenso da rede. Sim, estamos a falar de coisas diferentes que podem fazer, manipular o preço do token. Exato. Mas não manipular a emissão do mesmo. Exatamente. Nem a validação. Nem a validação das transações, sim. Sem nem impedir ninguém de meter ou tirar lá as moedas. No Profile Steak isso já é diferente. Por exemplo, o Kraken, tens a hipótese de fazer lá o baking do Tezos. Staking. Para quem tem Tezos, se calhar é... Sim, é baking, é baking. É, em Ardor, em Ardor também é baking. Há umas contas que chamam baking a Stank. É. Ok. Sim. E para quem tem as moedas e quer simplesmente pô-las a rendeira, é muito mais simples meteres no Kraken e dar-lhes o poder de serem eles a validar os blocos do que estás tu a fazer isso. Exatamente. Pois eu nem sei como é que se faz isso. Nunca fiz. Tenho que experimentar. Também te conheço. É possível fazer isso de forma, tipo, descentralizada, entre aspas? Eu posso fazer isso na minha bola, tipo, ali a minar. Exatamente. É essa a ideia. Pois eu nunca experimentei. Sim, o Profile Steak, idealmente, é descentralizado, tal como o Profile Work. Só que a conveniência de deixares os teus tokens num sítio onde não tens tanto problema, tanta dor de cabeça, não tens de gastar a Ardor e funciona exatamente da mesma forma, acaba por ser muito. Sim. Tens de confiar, não é? Já no Profile Work ainda existem aquelas coisas da mineração de cloud, mas nunca chegou a pegar em condições, acho eu. Pelo menos eu não tenho conhecimento de nenhuma que tenha funcionado extremamente bem. Funcionam, isto normalmente são scams, mas eles ficam, eles enriquecem rapidamente. Sim. Mas quem não quer ter o trabalho acaba por não ganhar nada, vá, nas pernas. Sim, mas também houve produtos legítimos nessa área. Claro, claro. Eles nunca pegaram muito, achou? Mas é um jogo difícil. Sim, sim. Muitas variáveis. As rewards baixam, a dificuldade sobe, o preço da moeda não é estável, o preço da luz é, a net também, o hardware também, então fica uma equação complicada, não é? Sim. Agora, eu diria também, acho que é importante falar no Profile Stake, em princípio, com o crescimento da moeda, torna-se mais difícil de alguém com uma grande stake manter a sua influência. Sim. Eu acho que era uma das críticas principais que se faz ao Profile Stake, como protocolo, como se pode ver no Ethereum, que é o caso mais conhecido, mas eu acho que essa preocupação tende a diminuir com o crescimento da rede e acho que cada vez menos vemos influência de quem tem mais moedas a influenciar a validação dos blocos e da criação de moedas. Sim, até porque fica extremamente caro comprar as moedas para ter influência. A partir de um certo momento, as pessoas deixam de querer vender. Sim. E a partir de quanto mais moedas fores comprando, também mais caro se vai ficando porque menos quantidade no mercado, basicamente é isso. Sim, mas aí depende muito, no caso do Ethereum, se a emissão se mantiver, não é? Mas depende da inflação. Quem estiver a fazer staking, sim. Eu digo da emissão, não é? Porque uma coisa é fazer staking no Bitcoin que o número é finito. Outra diferença entre o Proof of Work e o Proof of Stake é que, por exemplo, na eventualidade existir um hard fork contencioso, como foi o caso do Ethereum Classic, em que... O caso do Dow que falaram das coisas. Exatamente, no caso do Dow, em que existe duas moedas que passam a existir. No Proof of Work, tu tens que decidir qual delas é que vais minerar e, à partida, a que tiver menos haste rate, fica mais fragilizada e mais suscetível a ataques. E, no caso do Proof of Stake, é-te igual. Tanto por fazes de ficar com uma como com a outra, podes obter na mesma os rewards das duas, que não tens mais custo por isso. Sim, até pode ser um incentivar de forcos, sinceramente, não é? Até pode ser benefícios. Sim, mas acaba por ser, se calhar, uma coisa mais negativa. Existe mais um incentivo à divisão, talvez? Sim, eu não sei se isso é bom ou mau, sinceramente. Por acaso, agora, nem sei. Não consigo chegar a uma conclusão, não me parece. Vês coisas positivas e coisas negativas nisso, sinceramente. Por exemplo, se tu tens... Epá, deixa-me pensar. O que é que poderia vir mal? Não sei, se tu tens várias moedas a acontecer. Tipo, ou seja, não tens um peso na... Vou dizer na tomada de decisão, porque podes fazer staking de duas moedas, que se tipo um arco forte pelo outro ao mesmo tempo. Epá, tipo, em termos de ganhos, depende-se. Vão lá umas pessoas for ganhar, outras vão perder. Pá, não sei. Sinceramente, não sei. Acabas por ter uma divisão maior do que, por exemplo, no Bitcoin Cash e no Bitcoin, em que houve claramente um vencedor que continuou e é uma moeda forte. E se calhar se tivesses as duas com o mesmo asso-rate, com o mesmo pé de um lado e do outro, iam acabar por sofrer mais. É apenas especulação. Aumenta a competição, talvez. Parece-me a mim. Talvez. É uma boa questão que nenhum de nós sabe responder. Temos mais alguma coisa por falar de consenso? Tenho aqui, Jair, tenho aqui só a ponto do Proof of Space, que é uma espécie de Proof of Work. Sim, eu ia dizer isso. É o outro, na minha opinião, a outra abordagem interessante, porque o ecossistema acho que são tudo variantes de Proof of Work ou Proof of Stake e acho que a Proof of Space and Time é a única que é assim mais diferente. Chegaste a usar? Não, não cheguei a usar, mas conheço o protocolo, aliás, ele só está em mainnet há um mês ou dois. Basicamente é da Shia, Shia Network. Ah, ok. É do... A Shia Coin? Não, não, Shia. Shia. É do Bramcoa, o criador do BitTorrent. Ok, ah, sim, sim, sim. Mas podes explicar como é que funciona? Basicamente a ideia é baseada no Proof of Work, mas em vez de estás a exigir um trabalho cada vez maior, de um recurso que é infinito, tu fazes com Proof of Space é utilizar um recurso já existente e fazer com que o trabalho futuro não possa crescer exponencialmente, não possa haver ASICs, não possa haver, enfim, um hardware especializado qualquer. O que eles estão a fazer neste momento é utilizar discos rígidos como fonte de trabalho, digamos assim, daí se chamar a Proof of Space. Só que aquilo depois tem alguns problemas, infelizmente não sei os detalhes todos em completo, tem alguns problemas que só com Proof of Space não consegues bons resultados, porque aparentemente tem o problema de como o recurso que tu estás a utilizar é finito, quer dizer que é relativamente fácil de criares uma rede paralela que faça a remuneração de toda a blockchain desde a sua genes, desde o bloco de genes. E o que eles fazem é adicionar o time, que é mais uma variável que te diz qual é que daquelas redes é a mais antiga. E então é Proof of Space and time. E assim permite-te dizer qual é que é a Proof of Space que deves seguir quando estás a minerar. Mas como é que eles garantem que o time não é furjado? Porque normalmente isso costuma ser relativamente fácil de... Perguntas difíceis. Tem que enganar, não é? Oh pá, é tal coisa não ser o detalhe do protocolo. Sim, sim, tudo bem, tudo bem, mas fiquei curioso. Sim, pá, vai ler. Não, mas podiam usar, por exemplo, a chaîne de bitcoin para isso, entre aspas. Claro, time stamp service, sim. Yeah, que é sempre uma coisa interessante. Pá, eu por acaso não falámos há um bocado, esta semana vi um documentário interessante, chama-se Banking on Africa. E havia um projeto interessante, pronto, é sobre desenvolvimento de projetos e da comunidade em África e, ao contrário daquilo que eu estava um bocado à espera, que fosse falar de scams e tal, nada disso, startups e uma cena vibrante e interessante. Mas eles lá falavam, falaram, e isto também para o mining também é interessante, contadores de luz que, no fundo, aceitam pagamentos em bitcoin como donativos, não é? Por exemplo, eles põem esses contadores da luz em escolas e lá em África e as pessoas podem enviar donativos em bitcoin que vão diretamente, no fundo, para o contador e que o ativam. Ou seja, é um bocado uma forma de como é que o bitcoin pode ser usado com a internet das coisas. Mas isso não cria um bocado de instabilidade, não achas? Sim, óbvio, mas isto já está a acontecer, não é? E mesmo com a volatilidade toda. Porque isto também pelas questões que nós falávamos, não é? Eles quisessem abrir uma conta de banco para receber donativos, se calhar não iam conseguir. O endereço de bitcoin fazem em 2.5 minutos. E se calhar é mais estável que a outra moeda que eles tenham. Talvez. Depende do país, não é? Neste caso, acho que por acaso era na África do Sul, tem uma moeda mais ou menos estável, não é? Mas mesmo assim o acesso ao banking não é assim muito tão... Depende da classe em que estás. Se calhar só deixar aqui uma nota que há moedas. Lembro-me de um projeto que é o The Creed, que fazem um misto. Tem um proof of work misturado com um proof of stake. Sinceramente não acompanha assim tão bem o projeto, mas talvez seja interessante. Nós vamos-nos despedindo. Contactem-nos pelo Telegram, pelo Twitter ou por geral arroba criptocafé.pt. Ouçam-nos na vossa plataforma favorita, Soundcloud, Spotify, Alunpodcapture, YouTube. Vão à library e ganhem tokens enquanto nos ouçam. Enquanto nos ouvem. Vou já instalar o library. Vamos todos, vamos todos. Todos nisso. Adeus malta, até para a semana. E comprem a luz de Isdalessa, de se força. Exatamente. Se vocês têm que usar o serviço deles, não deixem de vir. Isso. Pelo amor de Deus, usem. Muito, muito. E se estiverem a minar moneda, minem no pulco. Já sabe. A pulpeta portuguesa do Kiko. Exatamente. Já agora vamos deixar um vídeo. O Kiko vai deixar um vídeo depois a explicar como é que vocês minam. Ok. É de fazer isso. Assim já me entalaste e tenho que o fazer, não é? Exatamente. E até para a semana. Um abraço, pessoal. Até para a semana. Até para a semana, pessoal. Comprem bitcoin, não se esqueçam. Não se esqueçam. Tchau, malta. Boa noite. Boa noite.